Ela consiste basicamente em colocar dentro das células do corpo da pessoa uma cópia normal do gene ABCD1, ou melhor dizendo, milhões de cópias normais do gene ABCD1 para que ele produza a proteína que está defeituosa nessas pessoas. Então, através de engenharia genética, você pode pegar um vírus, retirar desse vírus os genes que causam a virose propriamente dita, a infecção viral com as suas consequências você retira esse pedaço de material genético do vírus que causa os problemas e no lugar você insere uma cópia normal, no caso, do gene ABCD1. E aí, entre aspas, infecta esta pessoa com o vírus. E o vírus, para ele sobreviver, ele tem que replicar o material genético dele dentro das células. Então, ele vai copiando e copiando e copiando a cópia desse gene e vai infectando e invadindo as células. E, nesse caso, é justamente o que a gente quer, que ele invada as células e transmita uma cópia normal do gene ABCD1 para cada uma das células que ele invade. Tem um grupo americano, eu acho, que estão fazendo, fizeram um grupo, acho que 17, isso, meninos. Eu acho que isso é promissor. Eu tenho ainda a fé que isso vá, não sei se eu vou ver isso, né? Mas eu acho que talvez umas próximas gerações bem próximas aí consigam ver terapia gênica. A terapia gênica é uma terapia onde você modifica o gene, certo? Então, você, dependendo da técnica que você usa, você pode injetar um vírus, um vetor, né? Alguma medicação até, que vai fazer uma modificação desse gene ABCD1, fazer com que ele funcione. Fazendo essa modificação nesse gene, a criança passa a produzir, normalmente, né? Que é uma doença do perexossoma, né? Uma doença perexossomal. E a cura para o paciente. Uma cura definitiva. Então, esse estudo que mostrou o bem recente, eu acho que é extremamente promissor. É o que a gente espera, né? Então, mas não é assim, transplante de salão ao tronco, que a gente sabe que tem gente fazendo, né? Em algumas regiões, né? E de um alto custo ainda. E que isso ainda, isso não é promissor. Isso nós não vemos como realidade, né? Transplante de salão ao cordão, né? Algumas coisas que a gente não tem visto como realidade. Mas a terapia gênica, sim. Isto é algo que os genetistas buscam há mais de 30 anos. Há 30 anos atrás, 30 anos atrás, isto foi feito para uma menina que tinha aquela doença da bolha. Que ela não podia sair de dentro da bolha, que pegava uma infecção e morria. Foi feito uma terapia gênica para colocar o gene que produz a enzima que está faltando, levando aquela imunodeficiência. E teve um certo sucesso, só que depois começaram a aparecer os problemas. O principal problema é que a natureza produz anticorpos contra essa substância. Novamente, a questão da rejeição, vindo à tona aqui, né? Veja, no transplante, um dos problemas é a rejeição. Aqui, um dos problemas qual é? É a rejeição. A natureza reconhece que aquela cópia daquele gene não é daquela pessoa. E começa a produzir anticorpos que destroem a nova proteína. E aí necessita fazer de novo o procedimento. E aí começa a ficar complicado, porque aí fazer esse procedimento inúmeras vezes o resto da vida é mais complexo no dia de hoje do que fazer um transplante de medula óssea. A ideia é que se consiga avançar nas pesquisas para que você não precise ficar fazendo esse tipo de terapia várias vezes na vida da pessoa. Um dia nós vamos chegar à possibilidade de fazer uma vez esse tipo de terapia e aí estaremos próximos de algo que talvez pudéssemos, quem sabe, até chamar de cura da doença. Não gosto muito de falar de cura de uma doença tão complexa, porque eu não gosto de criar uma falsa expectativa, já que é tão difícil conseguir isto, mas a esperança eu acho que existe. Eu sei, a vida não para... A vida não para... A vida não para...